o canal chacra justo vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal a gente sempre mandando novidades aí para você acompanhar com a gente mostrando aqui um pouquinho das aves no caso aqui estou mostrando essas caipiras e aproveitando aqui a gente sempre vai respondendo a pergunta que o pessoal vai mandando para a gente galera me perguntou hoje aí é se é melhor colocar a galinha para chocar né você é melhor ligar a chocadeira aí para colocar os ovos então resumindo qualquer melhor a galinha ou a chocadeira então seguinte na verdade na galinha muito melhor você colocar para chocar se você não tiver necessidade de colocar muitos ovos aí para chocar por exemplo se você quiser colocar aí uns 10 a 13 ovos você pode usar a galinha tranquilamente que vai ser até melhor para você você não vai gastar energia não vai ter aquele problema se a luz vai acabar se a energia vai acabar e a chocadeira vai desligar né e também lá na galinha já tudo controladinho umidade de temperatura só colocar os ovos lá é claro você deve escolher uma galinha melhor para chocar aí para não abandonar o ninho e você vai tirar todos os pintinhos sem problema nenhum agora na chocadeira geralmente aqui eu utilizo ela quando eu quero tirar uma quantidade maior por exemplo eu quero tirar aí 200 pintinhos aí eu vou lá e coloco uns 230 ovos na chocadeira e coloco tudo para chocar lá né já vai me ajudar bastante porque se eu colocar 200 ovos em galinha é muita galinha tem que colocar para chocar então nesse caso eu ligo a chocadeira né porque a gente vai gastar energia e já gasta energia por uma boa quantidade aí de ovos porque ele gasta chocadeira por causa de uma dúzia de ovos não compensa antes você usar uma galinha que não vai gastar energia você não vai preocupar com nada só colocar para chocar e deixar lá tá certo então tá aí respondendo aqui a pergunta do pessoal no canal chacra justo como que a gente faz aí se é melhor usar chocadeira ou galinha nesse caso aí se você precisa então de uma grande quantidade use a chocadeira pouca quantidade use a galinha que você vai economizar na energia elétrica e não vai ter problema nenhum aí em ficar ajudando pintinho nascer aquele negócio aí que sempre acontece aí se a chocadeira você tiver com a umidade desregulada né na no dia da eclosão acaba dando aquele problema lá em muitos pintinhos não consegue sair da casca tem que estar ajudando e vários outros problemas aí tá certo mais um vídeo aqui se você gostou deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho a gente sempre vai postando vídeos novos aqui no canal chacra justo compartilha aí nas redes sociais e é isso aí muito obrigado um abraço já já tem mais vídeo para você acompanhar por aqui tá legal valeu aí até o próximo e aí